Galera, eu acabei de escutar um Dilophosaurus aqui, eu não sei exatamente, opa, olha lá, tô vendo ali um Giganotossauro, ou é um Rex, é um Rex, peraí, e opa, aqui, e aí, tranquilo, ó, tem outro Dilophosaurus, caraca, encontrei uma família, pessoal, pra cá, ó, vem, aqui, ó, pessoal, todo mundo é verde e eu sou marrom, né, totalmente diferente, por favor, me aceitem, aí, mandei amizade, Aí, por favor, galerinha, eu vi comida aqui, ó, me sigam, por favor, me sigam, por aqui Aqui, ó, ai, não, 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 ai, socorro, caraca, muito obrigado, ai, não, 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 ai, valeu, caraca, deram um zolé, né, caraca, é sinistro, galera, sinistro, nossa, que susto, eu achei que eu já ia Ih, não tô, aí, caiu, aê, muito obrigado, galerinha, muito obrigado, valeu, fico muito feliz, aí, ó, manda amizade, caraca, nem precisava comer, né, mas foi o Rex que me caçou Eu achei que era um Giga antes, mas era um filhotinho do Rex, aí, vou ficar junto com eles aqui, e vamos ver se eles me aceitam no clã Bom, já me protegeram, já é um sinal Beleza, fui aceito aqui, e o nome do meliante é The Hunt, muito obrigado, aí, por me salvarem, e o vermelhão, ali, a gente tá de bobeira aqui com uma carcassinha Agora, eu até vou ver, eu tô 0,515, olha só, a gente tá recém-filhote Vamos comer um pouco, antes que desça, até vou dar uma olhada aqui, peraí Vamos ver, 84 e 88, ok Vamos comer aqui, só pra deixar 100%, aí, depois, a gente desce pra lá, e toma um pouco de água Vamos ficar de olho também, porque eu não sei exatamente até aonde eles irão Se eles vão querer ficar por aqui, se eles irão para o central, aonde tem mais dinossauros O central é aonde é o local mais perigoso É que aqui, tipo, tem dinossauro também, mas não tem tanto quanto no central Então, eu não sei se eles quiserem caçar, né, lá vai ser uma boa, no caso Tá, tô retornando aqui, vou me juntar a ele e o ferido Acho que ele já se recuperou até, deixa eu ver Ah, tá se recuperando, beleza Fico aqui com ele de boa Muito obrigado, muito obrigado Pelo que parece, eles colocaram ninho por aqui Eu vou dar uma corridinha, porque o vermelhão, ele tá indo toda hora pra lá E o cara também vai ali, pelo que parece, abastecer, então com certeza deve ter um ninho aqui Deixa eu dar uma olhada Vamos ver, será que é aqui? Ó, tá deitado aqui, ó Ih, não é que tem um ninho mesmo? Ó só o ninho aqui, ó Não vamos colocar, porque já tem 100 Não, vou botar um pouquinho só, ó, 125, beleza E eu acabei de escutar alguma coisa pra cá Opa Ó, o The Hunt já tá indo lá Beleza Eu vou ter irmãozinhos Olha só que beleza E o outro tá patrulhando aqui Tô contigo, cara Vamos lá, vamos ver se tem algum predador aqui Ou alguma... sei lá, né Algum bichinho pra gente pegar também Olha só o que apareceu O Uta Raptor Filhotinho ainda E aí, cara Beleza? Não vou atacar ele Se bem que eu tô com fome, né Será que eu pego ele? Não sei o que os outros vão querer E aí? Acho que eles tão olhando pra mim, tipo Você que decide Ah, vou deixar o cara vivo Tô de boa Esse aí não vai alimentar nada Se fosse, tipo, um pouquinho maior Do meu tamanho Aí já ia valer Tipo aquele Rex Que era maior que eu Ok, ele tá indo embora Pelo que parece ali, ó Tá escondidão Não, voltou Não sei Ele tá se decidindo ainda Vambora Vamos sair correndo Vamos caçar Vamos pegar alguns bichinhos Que valem a pena mesmo Eu acho que Essa patrulhança aqui Não tá dando muito certo Só conseguimos encontrar Aqui o Uta Raptores Um Uta Raptor filhote ainda Não é nem um médio Juvenil Sei lá Doze segundos depois Ih, rapaz O pequenininho apareceu Aqui Começou a morder O grande Ali, ó E o cara se irritou E agora tá indo atrás dele Vamos ver se ele conseguiu pegar Ou o Uta O pequenininho tá trolando ele ainda Tá trolando ele ainda Ali, ó Vamos ver se eu pego Peraí, vou dar a volta aqui Ih, eliminou Não eliminou não Tá ali, ó Tá tentando pegar Ah, agora eu pego Tem que cuidar pra não morder Vamos ver se eu pego ele, ó Ó, ó, ele fugindo ali Vai trolar o outro, rapaz Vai trolar o outro, rapaz Mordi Errei Não O pequenininho tá dando lé na gente, véi Não é possível Aí, ó Toma Aí, mordi Aí Cara Esse pequeno, véi Mordi Aí, acertei Aê Consegui eliminar Beleza Eliminei o cara aqui Vamos comer agora A galera já tava ficando bolada Aí, ó Muito bom Tá se alimentando agora Perfeito Aí Vamos deitar aqui do lado da carcaça Depois a gente volta Ali pro nosso ninho Agora já tá bem de noite Então favorece a gente Eita, nossa Tem outro dilo aqui Ele tá pedindo socorro Vambora, vambora Cadê? Aqui, ó Eita, não Não, não É dilo, amigo É amigo Ih, rapaz E agora? Do nada o vermelhão começou a atacar o outro dilo, véi Não entendi nada E eliminaram ali Caraca, tão caçando outros filhotes aqui Caça os filhotes E o cara botou pra correr, véi Eu acho que o Dilinho filhote brigou com o vermelhão Será que ele foi pro meio do mato? Deve ter ido agora Beleza, conseguiu afastá-lo Tranquilo Mais uma carcaça pra gente Os caras tão comendo tudo Não sobra nada Já comeram ali o Uta E agora tão devorando aqui O Tricerata pros filhotes Isso tudo é fome? Sobrou nada, galera Sobrou nada Vamos tomar água E ficar de olho Coitado, véi Aquele dilo poderia ser do nosso clã E o vermelhão afastou ele Coitado, véi Fiquei com pena Será que eles não querem mais ninguém? Já que tem ninho? Pode ser, né? Pode ser E já tá acabando a carcaça Que acaba rápido Não sobra nada É, galera Já tem um ovinho ali Pelo que eu tô vendo Mas Infelizmente ainda falta um pouquinho Pra incubar O Uta aqui perto da gente Vou chegar bem na manha Será que... Ih, rapá O cara não quer que eu pise, rapá Eita, eita Tomei um esporro aqui, véi Desculpe Desculpe Mandar aqui uma amizadezinha Calma, cara Ficou nervoso que ia pisar no ovo Estilo Carnotauro, né? Da Disney Olha Eles acabaram de caçar aqui um Dilophosaurus Pelo menos eu acho que era E eu tô pensando aqui Que provavelmente deve ser aquele mesmo Dilophosaurus Que ele tava aqui correndo do Triceratops Então infelizmente os caras Passaram o sarrafo nele Eliminaram ele aqui mesmo Eita Coitado, velho O cara não pôde nem Até eu fiquei com pena Olha Isso que estavam caçando já filhote e arrodo Tudo bem que o Tinha Filhote Na verdade tava zoando ali, né? Um dos adultos E o Triceratops pequeno ali Na verdade serviu de comida pro Ninho Tudo bem, né? Mas eliminar aqui esse cara, velho Que depois de ter expulsado Achei meio pesado, galera O que vocês acham? Tô com medo agora de virar comida também Se os caras caçam da mesma espécie Complicado Tô aqui como refém Não é nem filhote mais Zoeira, galera Zoeira Opa, galera Já consegui crescer aqui Tô 0807 Ainda estou com eles aqui Até porque Como eu falei antes Eu não sei se eu sou um prisioneiro ou não Eu vou fazer o seguinte Eu acho que não, na real Acho que não Eita, olha lá O Tinha ali, ó Já tá de dia agora também Ficamos a noite toda ali em volta do Ninho Achei que eles tinham abandonado até Mas não E aqui o Tinha Opa Me desculpe aí, o Tinha Vou mandar ameaça aqui Pra ele poder sair correndo Eu não gosto de caçar filhote Vocês sabem E o outro mandou amizade Eu tô com muita fome, viu? Eu preciso comer, hein? Vou ter que caçar ele Ó, já tô ameaçando Tô ameaçando Isso aí Vamos pegar Aí, ó Vou ter que pegar, desculpa Não gosto de fazer isso Mas eu preciso comer Aí Deixamos ele correr Mas ele não correu Então virou comida agora Ai, que maldade, cara Isso você faz Perfeito Então é bom Então é isso, pessoal Vou fazer o seguinte aqui Eu vou me alimentar da carcaça Aí eu vou sair desse grupo Eu vou pegar um rumo E ir pro meio da floresta Sei lá E aí a gente se vira Eu acho que eles não iriam me caçar mesmo Porque eles já poderiam ter feito isso Mas Eu não quero ficar só aqui Em volta do pântano Não quero explorar Então vamos Dar uma de desbravador Vou dizer tchau aqui pra eles Agradecer, né? A proteção E vambora, né? E ficamos com o próximo episódio Valeu Até mais E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto